Olá pessoal, está começando mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar em site sales e colocar suas metas no bolso na saga de trazer ótimos gestores comerciais. Esse é o nosso terceiro episódio aqui, especificamente, mesmo dentro da quarentena, dentro do isolamento, falando sobre gestão no Cast for Closer, para a gente passar por esse momento, gerindo nossos times de uma forma melhor, mais efetiva. Hoje um tema muito especial, ele é inédito aqui, mas mega importante, a gente já tem a maioria das empresas que a gente conhece trabalhando em algumas modalidades de gestão de times comerciais, como modelos de ilha, como a gente costuma dizer, onde a gente tem um coordenador para cada sete, oito vendedores, ou naquele modelo de linha de produção, onde eu especializo papéis, tem o SDR, a pessoa que só prospecta, o account executive, o vendedor, enfim, e o time é um só. E existe um terceiro modelo, que são squads, do inglês mesmo, de esquadrões. E para falar sobre esse tema, sobre gestão de times comerciais via squads, eu trouxe o Alberto Lopes. O Alberto é responsável pela área comercial e sócio na Revelo. Alberto, o teu primeiro episódio aqui com a gente, cara, seja muito bem-vindo. Se apresenta, apresenta a Revelo também para quem ainda não conhece. Perfeito, Diego. Muito obrigado pela oportunidade. Prazer enorme estar aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. E tomara que vocês gostem de poder compartilhar um pouquinho mais sobre a minha experiência na área comercial, o que a gente vem fazendo na Revelo. Bom, me apresentando aqui então, meu nome é Alberto. Esse teado que vocês devem estar ouvindo aí na gravação é normal, sou carioca. Moro aqui em São Paulo, vão fazer seis anos agora, mas o sotaque não sai. Sou engenheiro de formação, comecei como engenheiro também, fiz carreira dentro de uma Joy Venture, onde eu fiquei por cinco anos. Em 2017, eu tive a oportunidade, fazendo reuniões comerciais, de conhecer os meus sócios atuais, o Lucas e o Locke, que são fundadores da antiga Contratado. Na época a empresa se chamava Contratado, R.me. E eu conheci eles em uma reunião comercial, a gente foi ficando mais próximo, eu soube que eles estavam tendo uma rodada de investimento, na época era o Série A, que estava para fechar. E aí, numa reunião tentando vender para eles, o Lucas me abordou e comentou que eles estavam em busca então de um sócio que tivesse um bom conhecimento do mercado de recrutamento e seleção, de que ficasse à frente da área comercial. E aí me aventurei e me associei então a eles, em torno de sócio da Contratado, nós mudamos a empresa em 2017 para a Revelo, e de lá para cá a história foi sendo construída. E foi, tem sido na verdade, muito interessante. Animal. Cara, Alberto, para a gente começar o episódio, mais lógico a gente passar por essa definição de squads, e por que vocês fizeram a troca, né? Conta ali em dois, três minutos para a gente. Como é que foi esse processo de troca e por que vocês decidiram fazer? Boa. Vou passar isso meio que em um timeline para fazer bastante sentido. Quando a gente começou a área comercial, era basicamente assim, nós contratávamos um account executive, um gerente de conta, e íamos juntando no time vários accounts executives que podiam literalmente bater em qualquer tipo de empresa e vender para qualquer mercado. Muito bacana, porque a gente estava também testando e vendo o quão escalável era a nossa área comercial, e a gente começou a ter bastante sucesso, as coisas começaram a acontecer, e a gente começou a crescer. E chegou uma hora que a gente já estava com mais ou menos, acho que, 12 a 15 accounts executives, e aí a gente começa a ter alguns problemas, o que eram ótimos, porque eram problemas positivos, que era todo mundo batendo em todo tipo de empresa, em todos os mercados, e aí naturalmente você começa a identificar que existem grupos de accounts executives que lidam melhor com determinado mercado, com determinada empresa. Então, é uma coisa natural. O que a gente tem dentro da estrutura comercial, e ficou assim durante um tempo, a gente trabalhava no modelo ampuleta, que acho que é muito utilizado até hoje. A ampuleta é o seguinte, essa primeira camada, vamos dizer assim, aquela primeira parte da ampuleta superior, eram os SDRs. Então, todos esses leads que vinham, seja inbound, seja outbound, eram tratados pelos SDRs, e passavam, então, para o account executive. O account executive, ele ficava exatamente ali no meio da ampuleta, onde é o funil. Então, chegavam vários leads para eles, eles entravam em negociação, e aqueles que viravam deal, e a empresa, então, se tornava cliente da Revelo, ia para a parte de baixo da ampuleta, vamos dizer assim, onde era o nosso time de customer success, ou sucesso do cliente, que é o time que tem a, vamos dizer assim, a função de encantar e conquistar cada vez mais esse cliente, não deixá-lo sair, evitar o churn. Bom, esse modelo começou a funcionar e foi super legal, só que quando o time cresceu, e nesse momento que a gente cresceu 900% em dois anos, a gente começava a ver que seria mais interessante se eu conseguisse ter pessoas focadas, tanto em SDR, quanto em CS, o customer success, conhecendo um determinado mercado, um determinado tipo de empresa. Então, o que a gente fez? Dentro da área comercial, nós dividimos a estrutura em algumas unidades, ou business units, que o pessoal usa bastante. Desculpa os termos em inglês, mas acaba sendo bastante usual. Então, nós estruturamos a área comercial com um time que atendia a grandes contas. Grandes contas a gente usou como o threshold, ou seja, uma barra, vamos dizer assim, empresas com mais de 700 funcionários. Então, empresas com mais de 700 funcionários, chamávamos de grandes contas, enterprise. Empresas com menos de 700 funcionários, nós passamos a chamar de inside sales, ou é um time que faz a venda e é muito focado em vendas dentro de casa. Mas aí também abrimos duas outras unidades. Uma unidade, a gente chamou de consultoria de tecnologia outsourcing fábrica de software, que a gente apelidou com as siglas de COF, C-O-F. E uma quarta unidade que nós criamos foi a área de expansão. A expansão é uma área que nós temos dentro da Revelo, que começou a abrir operações e conduzir relacionamentos e fechar muitos negócios no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, esses dois estados. Então, foi assim que a gente estruturou a área comercial. O que aconteceu, então? Tanto o SDR, que era aquele topo da ampulheta, quanto o time de CS, que era a parte de baixo, nós começamos, então, a trazer essa ampulheta e transformamos ela numa gravata borboleta. Então, imagina uma gravata borboleta, que seria uma ampulheta deitada, onde você traça várias retas, vamos dizer assim, paralelas. E aí, ali, a gente desenvolveu o squad. Então, nós temos pessoas definidas dentro de SDR, dentro do time de Account Executive e dentro do time de CS, que só atendem, por exemplo, a grandes contas. Então, desde o momento que aquele SDR qualificou um lead de uma grande empresa, como o Itaú, por exemplo, o Account Executive, o gerente de contas, já sabe dessa qualificação, porque vai vir para ele, para ele entrar em contato. E o CS já vem acompanhando esse processo desde o início. Então, para a gente, se tornou muito bom e prático para eu conseguir medir os KPIs no processo e no ciclo de venda como um todo. Então, se provou superinteressante. A gente criou, literalmente, estruturas físicas que ficam muito próximas, inclusive. Então, o time fica ali, ficava no caso, agora vamos ver como é que vai ser, mas eles tinham essa proximidade até física e tinham uma troca muito grande. O que acontece é que você consegue muito mais como está o momento do seu cliente. O SDR acompanha a contratação, teve sucesso, está andando, não está andando, não precisa de alguma ajuda. Então, criou-se esse senso de unidade muito maior. Cara, Massa Alberto, tu mencionou comunicação. E esse acho que é um aspecto interessante de se falar. A gente, normalmente, quando tem os times menores, mais focados, como são os squads, especializados nessas quatro dimensões e tipos de clientes que tu mencionou, uma das minhas preocupações é rituais. Como esses times se comunicam e que rituais eles carregam para gerar aprendizado entre si? A gente estimula muito com que os times tenham as suas próprias weeklies ou reuniões semanais. E eu acho que uma coisa que a gente costuma fazer muito, e eu vejo com muito bons olhos, é não só participar e ter acesso às informações, todos eles dividirem, aquela estrutura inteira do SDR, o AE, o Accounts Active até o CS, mas também tem algumas ações que são pontuais, que são as reuniões, one-on-ones, reuniões do Accounts Active com o SDR para trabalhar uma carteira e entender aonde eles vão abordar, aonde o SDR tem que prospectar, aonde o Accounts Active pode ajudar e criar uma estratégia em conjunto. Também tem essas reuniões com o próprio CS da sua unidade, ou seja, você pega a sua carteira de cliente que já está dentro da Revela, usando a plataforma e tendo sucesso na contratação, e vai batendo aquilo junto com o CS que eles contrataram. Então, para contratar o plano inteiro, porque nós trabalhamos com dois tipos de plano, plano pré-pago e plano ilimitado. O pré-pago significa que o cliente tem um pool, uma quantidade determinada de posições que ele vai poder contratar. Então, é quase que você acompanha o pacing do teu cliente com relação a consumo do plano. Se ele está consumindo o plano de uma forma rápida, provavelmente ele vai estar super satisfeito, e a tua chance de fazer um upsell e ir até uma renovação é muito maior. Então, se o Accounts Active consegue ter essa troca próxima e semanal com o CS, é mais provável que ele consiga ter mais oportunidade. Animal, cara. Esse ponto, uma das coisas que a gente sempre olha, é essa comunicação dentro do time. Um outro ponto que me deixa bastante curioso, Alberto, é a gestão desse time. Como ele é multifuncional e, normalmente, em estruturas tradicionais eu tenho um coordenador para SDRs, um coordenador para Accounts Active, um coordenador para CSM. Quando eu misturo esses times, outra curiosidade em mim é a gestão desse pessoal. Como é que ficam... Primeiro, também se eu não olhei algumas one-on-ones, como é que fica a gestão desse time e as metas? Quais pessoas são responsáveis por cuidar desses times? Enfim, as gestões são cross, times, ou você tem um gestor para cada uma dessas quatro unidades? Detalha para a gente um pouquinho gestão e metas. Legal. Então, só para ficar claro, cada unidade dentro da área comercial, ela tem um responsável. Porque, senão, esse time, somando todos, já chegaram a 35 pessoas. É impossível você lidar com mais de 12, você já tem dificuldade. 35 é impossível. Então, cada unidade, ela sempre teve um ou mais responsáveis aonde eu fazia a gestão direta deles. Mas cada estrutura, ou seja, o SDR, o Accounts Active e o CS, eles possuem um head, um responsável por aquela estrutura. E, Diego, isso é uma coisa muito interessante que a gente aprendeu na prática. Durante um período, eu tive sob gestão o time de CS. que cuidava das contas que a gente tinha na área comercial. E, de verdade, é muito difícil. Porque aquela Chinese Wall, vamos dizer assim, ela não funciona. Você tem muito conflito de interesse na hora que um Accounts Active está negociando um plano e você sabe o que você consegue entregar, o que você, às vezes, vai ter dificuldade de entregar. E, se você tem a gestão dessas duas áreas, é conflituoso. Então, o fato da gente ter conseguido separar e trabalhar a área comercial comigo e a área de CS inteira com um outro sócio que trabalha em conjunto, muito próximo comigo, foi super importante para a gente ter ainda mais sucesso e até saúde nas vendas. Um entendimento melhor e, talvez, até a maturidade de conseguir julgar o que pode vir a fazer mais sentido ou não. Maravilha. Cara, tu mencionou resultados, né? E uma das coisas que, com certeza, a audiência vai ficar de olho, Alberto, é a comparação antes e depois. Como é que eu consigo, para quem está ouvindo esse episódio e quer especializar os times em squads, como é que eu consigo, que resultados ou indícios eu tenho se o meu squad está dando certo ou não? Conta para a gente como foi a avaliação do depois, né? Que vocês implementaram e a comparação com o resultado anterior. Como é que se existiram, por exemplo, não, foi um sucesso, vamos manter. Cara, o primeiro indicador, a gente começou, então, para o que seria o topo antigo, né? Daquela ampulheta. Agora, a primeira etapa, vamos dizer assim, dessa gravata borboleta. O SDR. Então, quando a gente começou a ver que não só, obviamente, o inbound, ele depende muito do investimento e ações de marketing para divulgação, mas o outbound começou a funcionar. O outbound funcionando, ele me dá uma maior garantia de que, poxa, estamos tendo uma inteligência, ou seja, uma estrutura e um planejamento que está sendo cumprido e está se transformando em resultado do outbound. Então, isso é o primeiro ponto positivo. Perfeito. Aumentamos, então, a quantidade de leads indo para o time de Account Executive? Sim. Se isso também acontece, outro sinal de que está funcionando. E o Account Executive, naturalmente, começa a fechar mais negócios e trazer mais oportunidades. Então, os KPIs, eles são sempre muito claros. O principal QPI de um SGR é a quantidade de meeting que ele consegue agendar e a boa qualificação, naturalmente, faz com que a conversão desses meetings acabem sendo maior em propostas. Então, a gente trabalha sempre medindo conversores de meeting para propostas. E a outra seria a quantidade de propostas que se torna em deal. Então, esse é o segundo conversor, talvez, mais importante que nós temos. O primeiro, então, a quantidade de meetings que se transformaram em propostas, ou seja, fizeram bastante sentido daquelas reuniões. E o segundo é a quantidade de propostas que vieram a se tornar deals fechados. Então, esses são os principais KPIs que a gente vem medindo. Depois, o QPI que faz muito sentido é o churn. Então, o churn reduziu? Sim. Se o churn reduziu, ou seja, eu tenho perdido menos clientes, o que me dá a garantia de que a gente está no caminho certo. Então, o CS está com o maior conhecimento da conta, o que me traz a garantia de que aquela empresa vai continuar com a gente. Então, eu estou fazendo certo. São dois pontos que tu mencionou que eu acho que valem a pena. A proximidade desse time de não criar silos, não criar conflitos de interesse. Esses times tomam cerveja junto, eles estão unidos, o vendedor não tem tanto aquele sentimento de que eu vou passar essa conta para frente e seja o que Deus quiser. Então, essas áreas tendem a criar um relacionamento acho que mais próximo e churn. Deixa eu te fazer uma pergunta que até não está no nosso combinado aqui, mas eu estou muito curioso. Sempre que eu vejo as empresas especializando para squads, um dos argumentos muito fortes são a jornada do cliente. Se tu puder exemplificar para nós o que mudou, o que tu sentiu que mudou na experiência do cliente quando esse time se especializou, quando eu consigo falar exatamente Sr. Prospect, você vai falar agora com o Alberto, enfim, que é do nosso time de grandes contas. O que na experiência do cliente mudou ao invés de termos essa randomização, quando eu tenho só papéis especializados e todo mundo fala com todo mundo, para um time especialista, enfim, que é mais próximo na experiência do cliente, na visão dele. Legal. Olha, a percepção geral é quando você tem um time que é especialista em um determinado mercado. Então, vou dar um exemplo. Um time, por exemplo, que cuida de consultorias de tecnologia, fábricas de software, o que a gente chama de coffee. Boa. Eles só falam com empresas desse mercado todo dia, o dia inteiro. então, a probabilidade ou quase a certeza de que esse time consegue levar informações relevantes em domínio do conteúdo e naturalmente agregar muito mais com informações na reunião, encantar mais o cliente, ela é muito maior. Então, imagina, se eu só me relaciono com empresas que são do seu mercado, eu não preciso obviamente abrir informações das outras empresas, não é isso que a gente faz, tem uma ética profissional. Mas, você me vê como uma referência falando, olha, poxa, o mercado está trabalhando bastante com a plataforma e qual é a maior demanda que tem acontecido? A maior demanda tem sido para essa determinada carreira. Pô, que bacana. Eu não estou tendo tanto demanda para essa carreira. Será que eu estou na contramão? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Então, você consegue alimentar o cliente com muitas informações relevantes e ele vê valor nisso. Então, o que eu falo é que as reuniões, elas têm que ser reuniões onde os dois lados têm que ver valor. E ver valor é isso, uma troca de informação, uma troca de experiências e não simplesmente sentar na frente de um cliente, abrir o teu portfólio, falar lá o que você faz e perguntar para ele se ele quer comprar. Essa é o que eu falo que é uma venda rasa e eu acho que hoje em dia já não faz mais sentido, não tem mais espaço para isso. O vendedor que vai sem domínio de um conteúdo, sem domínio de um mercado, ele se torna mais um, facilmente esquecido. Agora, quando você chega com propriedade, conhece do que você está falando, mostra valor, aí sim, eu acho que aquela empresa e a pessoa que está ali te escutando, ela tem mais interesse e prazer em te receber e bater papo com você, naturalmente a vinda vai acontecer. E uma coisa importante, Diego, que eu acho que é fundamental hoje em dia é o seguinte, existem várias técnicas e cursos, etc, para a área comercial e a gente vê muito isso e o que eu gosto mais é sempre trabalhar de uma forma simples, mas uma forma que você seja inteligente. E o que eu estou dizendo, Luiz, o que eu quero dizer com ser inteligente? Existe dentro do Spin Selling o que ele recomenda que é a criação do cenário. Então, seja Spin Selling, seja outras técnicas, o Sales EQ, enfim, criar cenário, na verdade, é o que eu falo que é a venda atual. Você, atualmente, acho que ninguém mais tem paciência para receber uma pessoa que vai lá e começa a fazer aquele pitch comercial meio que disparado, né? Então, rapaz, começa a apresentar a empresa e fala o que faz, etc e tal, conta com os cases e acabou. O que eu defendo muito e o que a gente vem utilizando dentro da Revelo é, um, aquela investigação prévia, depois a investigação na reunião onde você entende mais sobre o seu cliente, sobre a realidade dele e a gente não sai empurrando o Revelo, a gente simplesmente fala o que a Revelo vem fazendo. Então, se eu conto para o cliente, ele depois que me passou toda a realidade dele atual e eu conto para o cliente o que a Revelo faz, né? O que a gente vem fazendo, como a gente vem fazendo, os benefícios que isso vem gerando para as mais de 14 mil empresas que usam a nossa plataforma, no final do meu pitch, vamos dizer assim, ele tem que me falar que faz sentido para ele e ele tem que me pedir proposta. Se o account exército, se o gerente de conta fala que quer enviar uma proposta, ele está errado. Então, sempre comento com eles que o maior indicador e o melhor termômetro de que a sua reunião foi boa é você simplesmente acabar de fazer a apresentação da Revelo como uma apresentação do que a gente faz, como a gente faz os benefícios que isso gera e o outro lado, é o lado empresa, vir para você e pedir uma proposta. Se ele fala isso e me pergunta como que vocês funcionam comercialmente, eu tive um sucesso na minha apresentação. Perfeito, cara, sensacional. Eu adorei esse episódio, Alberto. A gente falou um pouco de especialização do time pelo motivo, de jornada do cliente, de especialização de discurso. A gente falou dos tipos de clientes que vocês abordam. Certamente, a empresa, para tomar essa decisão, tem que ter um volume mínimo de leads nesses quatro segmentos para falar, beleza, tem comida para todo mundo, vamos dizer assim, senão tem briga por leads. Tem algum outro aspecto importante que tu mencionou que a gente não abordou, na verdade, que tu gostaria de trazer para a gente fechar o episódio no sentido de quais cuidados eu preciso ter? Por exemplo, mencionei volume de leads, a experiência do cliente, enfim, vocês, imagino, tenham tomado todos os, pensado em todos os cenários. Até algo que a gente não abordou aqui que tu gostaria de trazer que é um cuidado para a criação de times especializados, squads? Boa. Olha, o que eu acho que é importante e talvez uma mensagem que eu acho válido passar é o seguinte, na área comercial acho que o maior risco que a gente pode ter é sempre, ou o gestor ou o próprio time comercial falar, cara, vendas é vendas e já venho fazendo isso há muito tempo e nada muda, então, quem vende serviço, vende produto, cara, não é assim, tá? Então, se você está pensando que não tem como evoluir ou que a área comercial só pode funcionar de uma determinada forma, cuidado, você está indo para um caminho perigoso, acho que as coisas elas mudam sim e a gente se inspirou muito só para dar contexto, esse modelo de squad dentro da área comercial a gente se inspirou na nossa área de tech, a nossa área de tech ela já vem trabalhando nesse modelo de squad onde você tem os desenvolvedores, os designers, o BI, o PO, o Product Owner, o Product Manager, o time de data, eles estruturaram os squads e a gente começou a ver bem de casa isso ter uma melhor eficiência. Então, a gente começou a fazer benchmark também, eu fui pesquisar se alguém no mercado já estava usando os squads da área comercial e foi muito legal isso, é uma coisa muito interessante desse ecossistema de startups, é que de verdade as pessoas, elas são muito colaborativas, né? Então, eu conversei com alguns heads da área comercial que tiveram assim uma receptividade muito bacana de abrirem dados e estruturas e a gente começou a ver que dava para fazer inspirado nisso, a gente trouxe a proposta, dentro da Revel a gente tem uma capacidade muito legal de testar, né? Então, poxa, os fundadores compraram a ideia, os outros sócios das outras áreas compraram a ideia, implementamos, vimos que estava dando resultado e continuamos. Se não tivesse dado certo, volta como é que era, não tem problema, mas a gente não tem medo de arriscar. E eu acho que o principal ponto é você o tempo inteiro se questionar, você está fazendo, está fazendo da melhor forma, dá para melhorar, sempre dá para melhorar, sabe? Então, vamos buscar algo diferente. E para o vendedor e para quem está ouvindo e é um gerente de conta, um account executive, eu sempre falo isso muito para o meu time, não se torne o vendedor padrão, o proposteiro. Eu acho que o maior risco dentro da área comercial é alguém se tornar o proposteiro, aquele que sai disparando propostas e fazendo reuniões à torta direita e fica, eu falo que ele está brincando de probabilidade, né? Então, ele dispara 30 propostas para fechar uma. Começa a trabalhar nos teus conversores, começa a entender aonde você tem que gastar energia, como você tem que fazer isso e principalmente essa criação do cenário. Criar o cenário é apresente o seu serviço, o seu produto simplesmente pelo que você vem fazendo, a forma com que ele gera resultado e o benefício que ele traz para as empresas e deixa o outro lado vir para você. Atualmente, Diego, não existe convencer, você não convence mais uma empresa a comprar o seu produto, o seu serviço. Se você entrar numa reunião e você se ver tentando convencer o outro lado de que ele tem que comprar, para porque está errado. Sim, perfeito. Cara, Alberto, gostei demais desse episódio. Eu acho que para quem estava decidindo entre continuar na estrutura atual ou implementar Squares, a gente abordou vários dos importantes aspectos para tomar essa decisão. Fica à vontade, cara, para deixar um contato, deixar teu LinkedIn se alguém tiver mais alguma dúvida, de repente quiser tirar contigo. Fica à vontade agora para dar um abraço também na audiência. Boa. Bem, obrigado mais uma vez, Diego, pelo convite. prazer poder estar aqui e dividir um pouquinho desse conhecimento que já tenha feito sentido para você e para quem esteja ouvindo. Bem, meu nome é Alberto Lopes, meu LinkedIn é Alberto Lopes, sócio da Revelo, então pode procurar lá por mim. Meu e-mail é aberto, inclusive no LinkedIn, então alberto.revelo.com.br e estou sempre disposto para bater papo, especialmente com esse assunto que eu sou apaixonado, que é vendas. Que demais, cara. Mais uma vez, obrigado. Obrigado para você que acompanhou esse episódio até o final. Um abraço e até o próximo.